Essa simpatia, ela é incrível. Ela vai superar todas as suas expectativas, porque ela realmente funciona muito, mas muito rápido, tá certo? É uma simpatia muito forte pra separar casal, que funciona muito rápido e vocês não tem noção do quanto essas duas pessoas vão se odiar, tá? Então, meu amor, se você é novo aqui, já chega dando aquele like maroto, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, tá certo? Que é muito importante pra gente. Então, o que é que a gente vai fazer? Você vai pegar um pote, pode ser de vidro ou de plástico, tá? E você vai pegar dente de alho, dente de alho é assim, a gente olha, tá? Não é a cabeça não, você vai pegar sete, sete desses, tá? E vai tacar aqui dentro do pote, o sete. Depois, você vai vir com o nome do casal, tá? E vai jogar aqui dentro. Olha, eu botei quatro cruz, por quê? Talvez você não saiba o nome da sua rival, do seu rival, tá? E tá aqui o nome do seu amado ou da sua amada. Atrás o nome da pessoa que talvez você não saiba, mas se você souber, coloque, porque é muito mais fácil pra entidade resolver o seu problema, tá certo? Se você não sabe, aí você coloca as quatro cruz e vai mentalizando a pessoa. Aí, jogo aqui dentro. Você vai vir com sete pimentas malaguetas, tá? Pode ser malaguetas, pode ser dedo de moça, sete. Mas tem que ser aquela que arde, que arde muito. Essas já que ardem bastante, você vai botar aqui dentro, tá? Sabe aquele socador? Que faz, muita gente faz até molho de pimenta, tá certo? Você vai aqui, olha, socar. Ciganinha, eu posso usar essas pimentas naqueles tubos que vem pronto em conserva? Pode sim, tá? Não tem problema não. Você tira, acede e coloca aí dentro. Você pegou, você vai, olha, machucar o alho e a pimenta no nome dos dois. O nome pode se desfazer, não tem problema não. Você bota toda a sua raiva. Toda a sua raiva e você vai pedindo o que você quer, tá certo? Peça, peça bastante o que você quer. Que aconteça com os dois, tá? Quero que separe, quero que brilhe, quero que eles não consigam ficar mais juntos. Quero que pegue nojo um do outro. E você peça o que você quer. Depois disso que você fez tudo isso, você vai pegar esse pote e vai fechar. Você pode despachar isso daqui no lixo mesmo. Botar na porta da sua casa, né? Se você mora em apartamento, já desça e já coloca na parte lá do lixo do apartamento. Mas você tem que fazer e despacha logo, tá certo? E você entrega a Dona Maria Mulambo da Lixeira. Pra dar um jeito aqui, tá certo? Quando você despachar, você diz assim, ó, eu tô entregando a você, Dona Maria Mulambo da Lixeira. Toma conta aí desse casal, tá certo? Ela vai entrar no meio dos dois e vai causar muita discórdia, tá? Então, meus amores, se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo. Que é muito importante pra gente, tá? Beijo, beijo. Tchau, tchau. E aí, que parcial, nos abençoe sempre, meus amados.